As condenações são de janeiro de 2012 a junho de 2014 e se referem a envolvimento em crimes como improbidade administrativa, falsidade ideológica, contratação de servidores sem concursos e dispensa irregular de licitações. As penas aplicadas incluem cassação de mandato, bloqueio de repasses estaduais e federais e detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade. Gestores de Timon aparecem na lista três vezes nos anos de 2012 e 2013. Imperatriz também tem dois nomes no documento, assim como Pio XII e Cajapió. Agora, no ano de 2014, cinco cidades já aparecem na relação do tribunal.